Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Adão e Eva tiveram filhos enquanto estavam no Jardim do Éden. Não existe qualquer indicação nas Escrituras de que Adão e Eva tenham tido filhos no Éden. Porque se tivessem esses filhos, como afirma o autor do texto que você leu, e por isso me perguntou, se eles tivessem tido esses filhos, eles não seriam pecadores. Eles não teriam comido da árvore que Deus proibiu de comer. Aí nós teríamos um problema ainda maior para explicar como uma linhagem de inocentes e sem conhecimento do bem e do mal poderia estar vivendo até hoje num mundo arruinado pelo pecado com o qual eles nada tinham a ver. Ou pecado do qual eles não seriam responsáveis. Essa é uma das teorias que surgiram para tentar explicar que existiriam duas linhagens de seres humanos. Uma de pessoas pecadoras e outras de pessoas sem pecado. Mas nesse caso, Deus não precisaria ter enviado o seu filho ao mundo para morrer pelos pecadores. Bastaria ter usado um desses da linhagem dos sem pecado para servir de cordeiro sem mácula. Que era o sacrifício exigido pela justiça de Deus. A genealogia humana de Jesus, e ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, porque não descendeu diretamente de Adão, a genealogia dele mostra que ele veio da linhagem de Sete, o filho que Adão e Eva tiveram após perderem Abel. Mas mesmo quando você analisa essa linhagem de Sete, todos eles eram igualmente pecadores. Basta ver Davi, Salomão e tantos outros que cometeram pecados horríveis. Imediatamente após pecarem, Adão e Eva se esconderam de Deus, e o resto da história você já sabe, está no livro de Gênesis. Fora do Éden, aí sim, eles tiveram Caim, e depois tiveram Abel, e depois tiveram outros filhos. Todos eles pecadores. Porque não há um homem que não seja pecador de nascença, exceto Jesus, que nasceu sem pecado. Gênesis 4, versículo 1, indica que eles tiveram a sua primeira relação sexual fora do Éden. Fora do Éden, porque aparentemente eles ficaram pouquíssimo tempo no jardim de Deus antes de ele cair em pecado. Gênesis 4, 1, diz, A afirmação do autor do texto que você me enviou de que existiria uma linhagem de filhos concebida no Éden antes do pecado é completamente equivocada. Isso fica claro por todo o contexto da palavra de Deus. Seria preciso alterar algumas passagens do Novo Testamento para a ideia dele dar certo. Por exemplo, Romanos 3, 23, Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? E aí o autor desse texto teria que acrescentar exceto os filhos que Adão tiveram no jardim do Éden. No versículo em Romanos 5, 12, onde se lê, Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí o autor do texto teria que incluir exceto os que nascerem no Éden antes do pecado. Além disso, a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden foi para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente naquela condição de degradação que o pecado introduziu. Gênesis 3, 22 a 23 diz, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Por que Deus tiraria do jardim do Éden os supostos filhos de Adão e Eva que não pecaram, que não tivessem pecado? Se os tirasse, eles seriam totalmente estranhos no mundo hoje, porque não teriam consciência. A consciência foi algo que o homem recebeu depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles permanecessem no jardim, por outro lado, eles estariam lá até hoje, porque certamente teriam comido da árvore da vida e continuado a viver lá no jardim do Éden sem pecado, sem consciência, uma classe totalmente diferente do que nós temos hoje nos seres humanos. Como você pode ver, nem mesmo um autor de ficção científica escreveria uma história como essa no texto que você leu, porque ela teria tantos furos que seria um absoluto fracasso de vendas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL